Boa tarde, uma excelente segunda-feira pra você, mais uma semana se inicia e ó, semana de Natal, semana especial e ele já tá aí, hein, batendo na nossa porta e olha, tem muita gente que ainda está correndo atrás do presente, né, presente do amigo secreto, presente pra família, ainda não sabe onde comprar, o shopping tá lotado, é aquela correria, então olha, a gente preparou um programa especial pra você e a gente vai te dar algumas dicas pra você não errar de jeito nenhum na escolha do presente, afinal de contas a gente gosta de presentear, mas a gente gosta de acertar na hora do presente, né, e se você já comprou, mas não sabe como embrulhar o presente, tá lá em casa, quer colocar na árvore bem bonita, né, e quer fazer aquele laço perfeito e não sabe, a gente vai te ensinar hoje também aqui no programa e você, claro, pode participar enviando seu WhatsApp no 17996197821 e conta pra gente qual é o perfil do seu amigo secreto, quem você tirou, porque a gente tem hoje aqui no estúdio uma personal shopper, ela vai ajudar a gente a comprar o presente certinho e bora lá, vamos começar mais um SBT e você! É, amigo secreto é bem gostoso, né gente? É legal, a gente abraça todo mundo, reúne todo mundo, é uma boa desculpinha, né, que a gente tem pra conseguir reunir todo mundo que trabalhou com a gente ou na família e presenteada, boas risadas e tem amigos secretos bem diferentes hoje em dia que fazem a gente rir ainda mais. Mas será que todo mundo gosta e fica satisfeito com o presente que recebe? Pois é, a gente vai acertar em cheio agora se você ainda não participou do seu amigo secreto, preste atenção no programa porque eu já estou com a Renata Pires aqui do meu lado, ela é consultora de imagem e também personal shopper. Boa tarde, Renata, tudo bem, linda? Boa tarde, Mira, tudo bem, prazer estar aqui. Prazer é nosso. Explica pra quem está em casa o que é uma personal shopper, pra quem não sabe? Uma personal shopper é uma pessoa que faz compras, olha que delícia. Uau, eu acho que eu também quero ser, hein? Mas você faz compra com o seu dinheiro, né? Não, aí é com o dinheiro da pessoa que quer comprar. Mas olha só, vai ser assertivo, então você vai com certeza gastar menos, né? E ficar satisfeito com o resultado da compra. Porque no personal shopper a gente faz justamente isso, a gente faz uma investigação pra conhecer o perfil da pessoa e fazer a compra pra ela, né? A pessoa às vezes não tem tempo, né? Tá na correria ou não gosta, tem gente que não gosta de ir em shopping, né? Então a gente facilita essa atividade pra pessoa, né? Economiza tempo, gasta o dinheiro de forma assertiva, né? Sem gastar muito. E aí a gente faz esse... Você já tem a experiência, né? De saber que loja ir certinho e encontrar o presente adequado e pá, 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 não fica rodando como a gente. Exatamente. Que nem barata tonta, acaba ficando nervosa dentro do shopping, aquela correria, um monte de gente, você acaba às vezes comprando coisa errada, né, Renata? Compra, com certeza. Porque precisa de um certo planejamento pra fazer compra. E a gente, como profissional, a gente já conhece as lojas do mercado, da nossa praça e o perfil de cada loja. Então se a gente sabe que a pessoa que a gente vai comprar aquele produto tem um perfil, um estilo de tal forma, a gente já sabe em quais lojas a gente pode ir pra encontrar o que a pessoa precisa. Não vai ficar rodando, entrando de loja em loja, né, que acaba gastando mais tempo e correndo risco de comprar algo errado. Todo ano eu fico pensando assim, mas por que eu deixei pra última hora, né? A gente sabe que o Natal vai chegar, a gente sabe que vai ser essa correria, todo ano é igual. Mas não, a gente deixa pra aquela semaninha ali. Por que a gente não compra em novembro? Não é verdade? Olha, esse ano... Mas não, a gente não compra. Esse ano eu vi muitas pessoas fazendo compra de Natal em novembro. Você viu? Eu vi gente aproveitando. Ah, então tem gente organizando. Inclusive, a Black Friday, que passou agora em novembro, eu vi muita gente aproveitando pra comprar presente de Natal, que eu achei maravilhoso. Porque a primeira dica pra pessoa ser assertiva no presente, Mira, é fazer um planejamento. Ah, exatamente. Fazer a medita lista. Fazer a lista. E não só fazer a lista, você ter um orçamento. Eu vou gastar X pra comprar os meus presentes. E aí você vai classificando, não sei, você escolhe uma ordem como você vai classificar. Então você fala, ó, pra fulano eu quero gastar X, pra esse eu quero gastar Y. E aí você já consegue ser também mais assertivo, porque você não vai entrar em qualquer loja. Porque a gente já tem uma noção de quanto custa certos produtos em determinadas lojas, né? Então isso facilita também você não ficar entrando e saindo da loja, meio perdido, meio sem saber o que comprar. E o clássico panetone? Em dar panetone pra funcionário, dar panetone pra amigo. É legal dar o clássico panetone? Você acha bacana? Eu acho que é uma lembrança clássica, como você falou. E assim, sempre vai ter alguém em casa ou próximo que goste. Não sobra, né? Não sobra, não tem como sobrar, né? E agora com a opção do chocotone, então, se você sabe que a pessoa não gosta muito das frutas cristalizadas, da uva passa ou coisa do tipo, você compra o chocotone de chocolate e com certeza todo mundo vai gostar, né? Você sabia que eu sou contrária? Se for me dar, não me dá chocotone não. Dá o original. Ai, que delícia, eu gosto das frutinhas, gente. Não, mas é, tem gente que gosta. Mas eu digo assim, se você tá na dúvida... Dá o chocotone que é melhor. E tem uns trufados agora, que nossa senhora, né? Faz uns 3 quilos o panetone, né? Tem a opção pra todo gosto. Bom, a gente separou algumas fotos, gente, de sugestão pra vocês, olha, presentearem no Natal e amigo secreto. Pra criança, pra menino, pra menino. E eu queria que você comentasse nessas fotinhos, Renata, pra gente, pra ver se é legal, se não é amigo secreto principalmente. Vamos lá pra primeira foto, olha lá. Ah, elas estão no telão? Então vamos lá, vamos dar uma olhadinha no telão. Desculpa, gente. Vem cá, Renata. Aqui, ó. Por favor, fica desse ladinho aqui pra mim. Foto pra criança, né? Criança, geralmente, quer brinquedo. Não tem jeito. Mesmo sendo agora que a gente acabou de ter o dia das crianças, né? E a gente já deu bastante brinquedo pras crianças. No Natal, elas também esperam. Eu esperava brinquedo no Natal. Não tem jeito embaixo da árvore, né? Os ursinhos de pelúcia e os brinquedos, eles sempre são bem-vindos pras crianças, Renata? Brinquedo, principalmente no Natal, eu acredito que é a melhor opção pra criança. Porque dar roupinha é um pouco chato, né? A criança tá esperando o brinquedo. E aí o legal é a gente se atualizar um pouco. Ver quais são os desenhos animados que estão em alta. Às vezes, se tem uma certa proximidade, né? Com a mãe. Perguntar pra mãe o que a criança gosta. Ou não no sentido, assim, de repente a criança pode ser alérgica. Ou a mãe não quer certos tipos de desenho animado. Não gosta que o filho assista, coisa do tipo. E aí uma dica importante é você olhar no brinquedo que você vai comprar, a faixa etária pra aquele brinquedo. Porque nos brinquedos tem a faixa etária de 0 a 6 meses, de 6 meses a 2 anos. Isso é muito importante por causa do tamanho das peças do brinquedo. Pra não ser um brinquedo perigoso, né? Fora da idade pra criança. Mas brinquedo é sempre acertado. E aí se você tá na dúvida, compra um brinquedo mais educativo, né? Mais na linha educativa que aí não vai ter erro. Muito bem. Vamos lá, próxima foto. Hum, olha só a decoração da casa, gente. Os looks e tudo mais. Aqui pra decoração. É chato as pessoas receberem presente pra casa. Porque muita gente fala, Ai, mas eu recebi pra minha casa, não recebi pra mim, Mira. Aí o interessante é a gente olhar pra quem que a gente tá dando. Porque tem certas, tanto mulheres quanto homens, que gostam de cuidar da casa. Hoje em dia tá muito na moda você fazer alguma comidinha, Comidinha, você saber preparar algum prato. Então, às vezes, se a pessoa tem esse perfil, se tem esse estilo, com certeza ela vai gostar. Agora, se a pessoa já não tem, não demonstra muito ter esse gosto, né? Por cozinhar ou por cuidar da casa. Ou não tem a sua própria casa, mora com os pais ainda. Aí não é interessante você dar um presente pra casa. Ela tá esperando um presente pra ela. Exatamente. Não tem jeito. Agora aqui, o 3 e 4. Uma peça de roupa um pouco mais ousada. 3, 4 e 5. Vamos lá. Até a gente conversou antes de entrar aqui no programa. Quando você recebe uma peça de roupa, por exemplo, Se me derem uma sainha desse tamanho aqui, Renata, Eu não vou usar, gente. Não tem jeito. Né? Eu vou agradecer, eu vou ser educada, mas eu não vou usar. Eu posso pegar minha sainha e ir lá na loja e trocar por outra peça? Ou isso é falta de educação? Não, claro. Eu acho que é super válido a gente trocar o presente. Porque quem presenteia quer acertar e quer deixar o outro feliz. Então, se você não gostou tanto da peça e você vai na loja Encontrar uma coisa que você vai gostar, uma peça que você vai gostar, É super válido. Então, acho que a gente tem que tirar um pouco esse preconceito De não poder trocar o presente e tudo mais. Às vezes a cor, o tamanho, o modelo. Então, acho que é super válido você trocar o presente sem problema nenhum. Agora, você tirou o amigo secreto, você sabe que você tirou aquela amiga mais exigente, Aquela chata. Você sabe que ela é chata, você sabe que ela tem trocentos milhões de pares de sapato na casa dela. E você fala, não, ela gosta de sapato, eu quero presentear ela com um sapato. Aqui, seis e sete. Qual é o mais arriscado? Eu dou uma sapatilha, no caso da seis, que eu não vou correr risco, básica, todo mundo usa. Ou eu posso arriscar, dar um saltão pra ela ou eu preciso conhecer muito bem essa pessoa? Precisa conhecer muito bem. Porque essa história de todo mundo usa, trabalhando com isso, a gente sabe que não é tão verdade. Então, tem gente que não usa salto de jeito nenhum, como tem gente que só usa salto. Então, o legal, eu sempre falo, é observar. A gente sabe que no final do ano a gente vai presentear a pessoa, fica uma semana observando ali qual que é o sapato que ela tá usando, qual que é a preferência dela, quais são as cores que ela usa, se ela usa salto, se ela não usa, se ela usa mais calça ou se ela usa mais saia. Isso é super importante. Então, pra você dar um presente assim, é preciso você conhecer melhor a pessoa. Ter um certo nível de convivência com ela pra conhecer o gosto e o estilo dela. Mas você não acha arriscado dar um sapato? Você daria um sapato ou é um presente que a gente fala, não, é um pouquinho arriscado, vamos deixar quieto, vai? Eu daria o sapato, por exemplo, pra minha mãe, pra minha avó, que são pessoas que eu conheço o gosto, eu conheço o estilo, ou pra uma amiga muito próxima, que aí eu conheço o guarda-roupa dela, a gente troca a ideia de... O número, né, do pé. O número, a gente troca a ideia de qual a roupa que vai usar, uma manda foto pra outra. Então, quando você tem esse nível de intimidade, aí você pode arriscar num presente assim. Muito bem. Ou, Mira, uma ideia também legal, se você sabe que ela gosta de sapato, sabe que ela tem uma loja específica, que ela adora aquele sapato, mas você não sabe o modelo, não sabe a numeração, hoje em dia a maioria das lojas tem o cartão presente. Então, também é uma boa opção. Não é feio dar um cartão presente? Não é feio. Você não passa por preguiçosa? Não, pelo contrário. E assim, você deixa livre pra pessoa escolher também e ser mais assertivo no presente. É lógico que tudo vai do nível de intimidade que você tem com a pessoa que você vai presentear. Mas é super bacana, porque aí você deixa livre pra ela escolher e evita também aquela questão que a gente comentou antes do constrangimento, né, de ir lá trocar o presente. É, depois você encontra ela, né, você fala, Ai, você tá usando o sapato que eu te dei? Aí você pensa, nossa, aquele sapato já era, já troquei por outro faz tempo, né, mas você não vai falar, fica aquela saia justa. Exatamente, e aí o cartão presente pode ser uma opção também pra isso. Pronto, aí você se livre. Acessórios. Legal, né? É legal. Acessórios. E aí, na carta... Tô olhando pra você, tô vendo esse seu brinco maravilhoso, eu já sei o que você gosta. Exatamente. Pronto, eu já acerto em cheio. Já sabe que pode me dar um brincão. Eu olhando pra você e acompanhando aqui o programa, eu sei que os médios e os menores talvez vão fazer mais o seu gosto. Então, volta na questão da gente conhecer a pessoa, saber o estilo da pessoa. Por via das dúvidas, eu sempre falo, vai no mais básico. Porque toda mulher vai usar um ponto de luz, vai usar uma voltinha mais simples. Então, se você não conhece bem, não se arrisca nos maxi colares, nos maxi brincos, né? Então, vai no mais básico pra não ter erro. Muito bem. Mais fotos? Para os jovens. É, agora para os jovens, né? A gente pode usar, pode dar, por exemplo, algum shampoo, eu posso ir em alguma loja, um cosmético. Eles gostam desse tipo de coisa porque eles se cuidam bastante. Eu posso dar um conjunto, um creme, uma máscara pro cabelo, creme corporal. Eu acho que hoje em dia tá super válido isso porque os homens estão cada vez mais vaidosos se cuidando. Hoje em dia a gente tem a moda da barba, né? Então, muitos homens estão usando barba, existem várias loções, pós, pré, pra você fazer a barba. É um presente legal. Mas aí tem que tomar um cuidado um pouco com a fragrância. Se você não conhecer muito bem o estilo da pessoa, é importante se preocupar de ser uma fragrância suave, que não seja muito forte, porque aí pode incomodar. Muito bem. E a gente consegue ver aqui que tem um mix, né, de produtos e todos eles são mais ousados, né? Então, quer dizer, a gente pode presentear um homem, um jovem, no caso, fugindo um pouco daquele casual, do, vai, da gravata, da meia, do lenço, né, gente? Vamos fugir um pouquinho. Se eu der, por exemplo, uma almofada, um copo, aqui um porta-chave, alguma coisa, eu consigo fugir daquilo? Consegue, consegue. E aí volta naquela questão de você conhecer mais ou menos o estilo, saber um gosto, um hobby da pessoa. Quando você consegue descobrir qual que é o hobby daquela pessoa, é uma ótima dica pra você acertar no presente, né? Por exemplo, sei lá, a pessoa gosta muito de cinema. Eu já sei que eu vou comprar um copo ou uma caneca, assim, que seja temática, que seja de algum filme, ou que tenha a ver com isso, né? De repente, colocar até um bilhete de uma sessão junto com o presente. Então, eu acho que vale a pena arriscar, sim. Porque a gravata e o lenço, eu acho que volta naquela questão das crianças, que estão esperando um presente, um brinquedo, não uma roupinha. E quando a gente está esperando também, a gente espera um presente pra gente, não pra usar no trabalho, não é nada muito social, né? É, alguma coisa. Olha que copo mais descontraído, bacana. Muito bem, é isso aí. Mais fotos, vamos ver? Hum, e aí, hein? O que mais? Aqui tem mais presentes ousados, né? Eu posso dar bebidas alcoólicas? Isso daí eu já ouvi dizer também que a gente tem que tomar um pouco de cuidado, né? A gente não sabe se a pessoa bebe, se a pessoa não bebe, aquele período. Às vezes, onde levar, né, essa bebida? Entregar, às vezes, no trabalho, eu já ouvi dizer que também foge um pouco da ética. Tem algum cuidado que eu tenho que tomar? Tem. O primeiro ponto é saber se a pessoa realmente bebe a bebida alcoólica, né? Porque por várias questões de cultura, de religião, tem pessoas que não bebem. Então, é importante você saber se ela bebe, senão não seria muito conveniente. Aí é melhor dar o panetone. Nessa ocasião, nessa dúvida, é melhor dar o panetone. Dá o cartão. Exatamente. E a questão de entregar o presente também, é importante você saber o endereço residencial da pessoa, deixar na portaria, ou até mandar uma mensagem perguntando qual o melhor horário pra entregar. porque, às vezes, fica chato deixar no ambiente de trabalho. Muito bem. E aqui a gente segue falando, olha, os perfumes, as canetas, outras dicas que você pode presentear, olha, o seu chefe, por exemplo, né, a gente já pode cair nisso, né, as canetas e tudo mais, onde você pode fazer, às vezes, de uma bebida alcoólica e ele vai gostar com toda certeza. E a sua chefe também, né, eu já tive uma chefe que a gente presenteou com um conjuntinho de lapiseira e caneta. Porque hoje, por exemplo, tem marcas, né, de joias, né, de bijuterias, femininas, que tem essa opção pra mulheres também. Então, é uma coisa bem delicada e tal. Então, é uma boa opção, sim, porque caneta todo mundo usa. Muito bem. A gente vai pra um rápido intervalo e a gente volta já já, com mais dicas pra você. SBT e você hoje falando sobre presentes. E agora que a gente já te deu algumas dicas aí diferentes, né, pra você presentear, nós escolhemos alguns modelos de amigo secreto também diferentes pra mostrar pra você. Olha, revelar o amigo secreto, às vezes, não é uma tarefa muito fácil, né, Renata? A turma aí de curso de Libras, aqui de São José do Rio Preto, fez um encontro muito especial. Dá só uma olhada. Antes de revelar o amigo secreto, todas as cadeiras foram posicionadas em círculo. Isso porque todos os alunos tinham que observar os colegas. Afinal, estamos em um curso de Libras. Sendo assim, falar é proibido. Por que dessa ideia de fazer uma revelação de amigo secreto em Libras? É, é um meio de uma confraternização, né, entre os alunos e pra que eles possam também estar falando em Libras, né, isso é uma coisa bacana e é uma, pra poder ficar uma lembrança, né, do curso. E é legal que é quase uma prova final. Isso, é um teste, um pré-teste, né, vamos dizer assim. Camila, explica pra gente, quanto tempo você já tá no curso de Libras? Eu iniciei em outubro do ano passado, de 2015. Já tá preparada pra fazer uma revelação de amigo secreto em Libras? Estou me esforçando. É quase uma prova final hoje. É, é uma prova final. É bastante, assim, interessante o tanto que nós evoluímos, né, pessoalmente, falando, profissionalmente. É, a gente aprendeu a lidar com a população surda, entender essa identidade surda através desse curso. Mas antes de começar, todos fizeram uma breve apresentação, dizendo em Libras o nome e uma característica. O legal é que até as crianças participaram e fizeram tudo bem certinho. Camila, explica pra mim, essa breve apresentação de todo mundo ajuda na hora de revelar o seu amigo secreto? Ajuda, porque às vezes a gente tá aqui no dia a dia, mas às vezes a gente não sabe nem o sinal de um outro que a gente acaba se chamando pelo nome. Confunde. Foi mais fácil pra você lembrar o seu agora? Foi. Tudo pronto, hora de começar. Concentração total. Afinal, ninguém quer perder nenhum detalhe. E quando conseguem descobrir quem é o amigo oculto, a alegria é geral. Magali, fala pra mim, foi difícil quando o Pedro tava fazendo, você já imaginou que era você? Eu já imaginei que era eu. É verdade. É verdade, porque todos os palestras que tem, ele me chama. E todo lugar que tem palestras que eu sei, eu chamo. Então ele tava falando que tava sempre junto, então sou eu mesmo. Sempre junto. Sempre junto. É o sinal que já fez você lembrar. É. Vou confessar que eu adorei participar desse momento aqui do pessoal desses alunos. Foi muito bacana, viu pessoal? Quer ver a gente? Bate palma assim, ó. Só que eu vou confessar, se um amigo secreto falando, já é difícil, imagina em Libras. É quase isso que eu tentei falar em Libras, mas acho que deu certo, acertei? Foi bom? Adorei gente, tchau. Ai, se eu fosse participar desse amigo secreto, acho que eu ia ficar lá três dias. Ia começar a acabar, começar a acabar e não descobrir quem era o meu. Meu Deus. Que legal, né? Diferente. Super bacana. E você me comentou de um outro amigo secreto também, diferente, né? Que você ficou sabendo. Isso. Super legal. A ideia era o seguinte, você presentear com algo que fosse seu, que tivesse super em bom estado e que você não usasse mais. A gente sempre tem uma peça de roupa que a gente usou uma vez só, ou um livro. E é legal isso, né? Porque aí você não necessariamente gasta, precisa gastar pra fazer isso. E sem contar que o presente vai com uma história também, né? Com a sua energia, né? Exatamente. Com alguém que você gosta. Eu achei legal. E olha, muita gente mandando um alô aqui no nosso WhatsApp. Boa tarde, Mira. Manda um alô aqui pro Adilson e pra Michelle de Birigui. Beijo, ótima semana. Beijo pra vocês, obrigada. Eu chamo Yasmin e quero mandar um beijo pra minha avó Sandra e a dona Olivia, Santa Fé do Sul. Beijo pra vocês. Melhores dicas de hoje pro meu amigo secreto, que é sexta-feira. Inês Sabino. Manda beijo pro esposo Daniel. Beijo pra vocês. Beijo pra Luiz e Lara também. Beijinho. Um dos meios assertivos para presentear é estipular valores. A dica. Isso indica mais facilidade em encontrar produtos dentro do perfil que queiram. É o Wagner Cândido de Arassatuba. Isso aí, Wagner. E aqui tem uma pergunta pra você. Peguei a minha cunhada de amigo secreto. Ela tem em média 33 anos, é solteira, mas ela conhece ela há pouco tempo, há um ano. E ela não sabe o que dá. Como faço pra presenteá-la com algo que não seja roupa? Me dê ideias, por favor. É a Maria Moraes de Guararapes. Beijo, obrigada. E aí? Olha, a volta... Lembra que a gente comentou dos acessórios? Dá um acessório básico, né? Um brinco simplesinho. Eu, inclusive, fiz isso com as minhas duas cunhadas esse ano. Eu dei um brinco simplesinho pra cada uma, porque toda mulher usa, que nem eu comentei, um ponto de luz. Ou, de repente, uma maquiagem. Se a pessoa usar, você pode dar um rímel, um lápis, uma peça, um produto de maquiagem que, com certeza, vai... Toda mulher gosta, né? É isso mesmo. Então, também pode ser uma opção. É, esses dias eu fui dar uma peça... Eu fui isso mesmo. Eu fui dar uma pecinha de amigo secreto pra uma amiga do meu filho, adolescente. E aí eu fui ver, eu falei, ah, mas eu vou dar só um rímel, né? Mas, gente, eu fui ver o rímel nessa loja que eu fui, né? Primeiro que o rímel não é tão barato assim. Não. Você pensa que você vai pagar muito pouco no rímel, o rímel não é tão barato assim. Segundo que o rímel é lindo. Terceiro que ele é ótimo. E quarto que ele veio numa embalagem tão show que eu comprei um pra mim. Achei tão bonito, sabe? É verdade. Então você fala, ah, mas é só um rímel. Mas não, ele veio tão emperequetado que ele se transformou num presente tão bonito. Outra opção legal também, por exemplo, são sabonetes. E tem assim, você pode colocar dentro de uma necessaire. Legal também. Então é uma opção também interessante pra mulheres. E outra opção bacana também é o artesanato. Que a gente sempre faz aqui no SBT e você. E a gente sempre fala pra comprar, né? Comprar das pessoas que produzem, né? E o artesanato também é legal e agrada. E tem muita coisa legal no artesanato, tanto pra casa quanto pra você usar. E olha, gente, é tarefa difícil, mas ao mesmo tempo é fácil quando você faz o presente. Você já imaginou você fazer o presente do seu amigo secreto? Já imaginou? Você ia conseguir fazer com as suas mãos o presente? Ah, não sei. Só se eu desse uma comida. E aí, se você não preparar alguma coisa, eu conseguiria. Uma comida assim. Pois é, olha. Uma assessoria de comunicação aqui de Rio Preto resolveu despertar a criatividade da equipe. E o resultado foi surpreendente. Aproveitando pra mandar um beijão pra minha amiga Cláudia Lacerda. Um beijo pra você. Beijo agora. Geralmente, nós sempre procuramos as assessorias pra que eles nos levem até os entrevistados. Mas hoje vai ser um pouco ao contrário. Eu vim fazer a entrevista com o pessoal da assessoria da Lacerda, que eles têm uma ideia espetacular de amigo secreto. Super diferente, né Cláudia? Ah, super diferente. O amigo secreto na Lacerda já é uma tradição. A empresa tem 20 anos e faz 20 anos que a gente faz amigo secreto. E cada ano a gente procura inovar. Esse ano a gente decidiu o seguinte. Que cada presente seria feito por nós mesmos. Então aquela onda do faça você mesmo, o nosso amigo secreto é o faça você mesmo. Então há um mês nós já estamos trabalhando nossos presentes. E cada um decidiu o que fazer, né? E como fazer. E foi muito legal. Porque o tempo inteiro a gente ficava conversando, trocando ideias. E foi uma expectativa muito legal. Isso que é bacana, é algo muito interativo. E o mais interessante, todo mundo tinha que registrar, não é? Nós temos imagens de todos ali fazendo o seu presentinho realmente pra ninguém burlar. Exatamente. Essa foi a regra. Todo mundo tinha que mostrar passo a passo como fez seu presente. E o legal é que nós percebemos que as pessoas foram atrás de fazer alguma coisa fora da sua rotina. Ai, foi muito legal. Assim, o meu passo a passo tá divertidíssimo. Nossa, eu me diverti muito, assim como todos nós. Que delícia. Agora nós vamos acompanhar a entrega e mostrar esses presentes pra ver a reação de todo mundo. Vamos? Ok, vamos lá. Vamos lá, vamos pra sala agora. Fala a verdade. Receber presente é uma delícia. Agora imagina receber algo que desde o início foi cuidadosamente pensado especialmente pra você. Conta pra mim, ansiosa pra saber o que é. Ai, muito. Tá pesado. Tá pesado? Tá pesado. Imagina, assim, o que seja. Ai, nem imagino. Cláudia, é algo assim que tem a carinha dela? Totalmente. É a cara dela. Eu tenho certeza que ela vai usar muito. Quanto tempo trabalhando nesse presente, assim? Foi duro o trabalho? Foi duro de verdade. Porque eu não tenho a menor técnica. E aí eu recorri a minha irmã que sabe tudo sobre isso e eu levei um final de semana pra comprando tudo que precisava pra fazer o presente e no outro final de semana eu fui pra Cardoso e lá passei sábado e domingo. Você sentiu que o seu presente foi realmente valorizado, né? Eu vi. Nossa, eu tô ansiosa. Vamos abrir agora que eu também já tô ansiosa aqui do lado. Vamos ver. Entre abraços e sorrisos, era possível perceber o clima de alegria e amizade. Amizade que, inclusive, foi o tema de um dos presentes. É, a gente já se conhece há 15 anos, a gente se formou junto e agora ele é meu chefe. E aqui tem um pouco da história dele, né? A família, a nossa equipe de trabalho, a nossa turma de faculdade e ele aqui no Congresso Nacional, né? Como um grande marco da história dele. Que delícia. Esse Faça Você Mesma é realmente pra você recordar, assim, tudo de bom na vida também? Olha, é uma experiência deliciosa, né? Porque, assim, eu fui surpreendido com boas lembranças. Tá passando na cabeça agora um filme. Um filme da sua história, da história junto com a minha amiga secreta. E também da história de conceber esse presente. São duas histórias que caminham juntos, mas que dão um afeto especial pro presente, né? Tenha certeza que eu vou guardar com muito carinho. Um presente mais lindo que o outro. É o mais importante que fica a lembrança, as recordações e a alegria de poder fazer algo pra alguém, não é verdade? Exatamente. E eu não sabia que esse pessoal era tudo tão criativo, assim. Acho que nós vamos abrir uma empresa agora de presentes. Ótima ideia. Descobrindo talentos. Descobrindo talentos. Até mais, gente. Tchau. Você viu só que bacana, gente? Olha, caiu muito bem com a próxima pergunta que eu vou fazer pra Renata. Porque aí você viu. Aí não tem marca. Aí não tem grandes investimentos. Aí não tem shopping envolvido, né? Aí tem o quê? Tem amor, tem carinho, tem criatividade. Tem o pensar na outra pessoa. Puxa vida, aposto que a primeira coisa que eles fizeram foi o que será que fulano gosta? Ah, ele gosta disso, ele gosta daquilo. Não. O que ele vai usar? O que eu vou saber fazer, né? Concorda, Renata? Concordo. E tem uma pergunta aqui, o seguinte, da Beatriz. Ela é de Dourado, São Paulo. Um beijo pra você, Beatriz. Ela pergunta assim, eu vou participar de um amigo secreto que foi estipulado um valor e o meu amigo secreto é a... Vou ter que falar? E aí, se ela vê o programa, Beatriz? E aí, eu vou desvendar. Bom, é uma parente dela. Ó, te salvei, hein? Muito exigente. Muito exigente. Uma mulher muito exigente. O que ela vai poder dar pra essa parente dela, que eu já te falei quem é, né? Então, eu imagino, me colocando no lugar dela, uma pessoa muito exigente com presentes. A primeira coisa que vem na minha cabeça é, eu vou correr e vou procurar uma loja de marca. Que daí eu não erro. Eu vou comprar um presente caro, eu vou comprar um presente de marca, e aí ela já vai ver uma caixa de marca, que ela vai falar, não, ai, nossa, é uma coisa cara, e eu não vou ter como reclamar. Mas eu acho que eu tô errada, né? Com certeza. Porque se não for a marca de preferência dela... Então. Se ela é uma pessoa muito exigente, com certeza ela deve ter aquela marca específica que ela gosta, e aquela outra que ela não gosta muito. Então, eu acho que o mais interessante quando a gente vai dar um presente pra uma pessoa muito exigente, Miriam, é observar bastante ela, né? Então, observar como que ela se veste, o que que ela usa, quais são os programas que ela faz, e aí nessa hora é interessante, às vezes, dar uma olhadinha no Instagram, no Facebook, né? Que aí você já pega um pouco do perfil da pessoa também. Sabe quais são os programas de lazer que ela faz, dá pra dar uma olhada nos looks que ela usa, se ela usa ou não maquiagem, e aí eu vou perguntar até mesmo pra pessoa próxima, ai, tava vendo isso, você conhece... Você pode até perguntar pra pessoa, né? Investigar com ela mesmo. Ai, eu vi aquele produto de maquiagem da marca X, gostei. O que você acha daquele produto? Você já usou? Você conhece? Então, isso também é uma dica legal pra você investigar o gosto da pessoa. Muito bem. Então, quer dizer, é fácil, pelo que eu percebi, a gente acertar, o que mais a gente tem que tomar cuidado é a observação. É a observação. É observar. E aí as redes sociais dão uma ajuda também. Aí a gente não erra. Ô, se dá, né? Porque hoje em dia o pessoal mostra tudo, né? Na rede social. Então, não tem como errar, né, Renata? Ah, não tem. Só observar um pouquinho que já acerta. Muito bem. Então, pode trocar presente, pode dar vale presente, pode dar panetone, pode dar abraço, aperto de mão. Principalmente. Então, tá jóia. Renata, obrigada mais uma vez por você estar aqui. Te agradeço pelo ano de 2016, que você já esteve aqui sentada no meu sofá diversas vezes. Muito obrigada. Ótimas festas pra você, tá? E pra vocês todos também. E muito obrigada. É sempre uma delícia participar aqui do programa. Obrigada. E você de casa, não saia daí, porque agora que você já escolheu o presente que você vai dar aí, você vai ter que saber como embrulhar e colocar a sua energia bem gostosa num embrulho muito bonito que você vai aprender a fazer com a gente nos próximos blocos, ok? Então, não sai daí que o intervalo é rapidinho. A gente já volta já, já. SBT e você está de volta. E olha, ontem, São José do Rio Preto ganhou um verdadeiro presente no Teatro Paulo Moura. Olha, promovemos um verdadeiro espetáculo, o Show da Paz, em parceria com o gaúcho Plínio Oliveira. Ele é músico, compositor, cantor e trouxe aqui pra cidade esse show que celebra os seus 30 anos de carreira. Vamos ver um prechinho. Que cada um eleja o bem que deseja e seja o bem que faz Que cada um eleja o bem que deseja e seja o bem que faz É, realmente foi um espetáculo muito bonito que reuniu muita gente e já trouxe o espírito de Natal mais um pouquinho pra perto da gente aqui em São José do Rio Preto. Bom, e a gente está falando de presente aqui no SBT e você de hoje e eu quero te dar a dica da mira. Semi-joias Fernanda Mazieiro dá só uma olhada aqui hoje no meu anel na minha pulseira Ródio Negro Última Tendência usa-se muito e eu quero que você entre lá no Facebook no Instagram é só digitar arroba Fernanda Mazieiro Semi-joias ou então você pode telefonar também nesse número que está aqui olha, no GC da nossa tela e você fala com ela você pode ver todas as dicas através das redes sociais tem essas peças aqui tem muitas outras o preço é excelente peças com garantia e eles atendem todo o Brasil então quer dizer pra presentear quem você ama Fernanda Mazieiro e ó, não tem erro você vai adorar e agora a gente vai lá vamos aprender como fazer os embrulhos pra presentes tudo bom, Kelly? tudo bem tudo bom, linda? boa tarde boa tarde obrigada por ter vindo obrigada pelo convite já está aí caprichosa como sempre obrigada e olha gente como é difícil fazer embrulho bonito dentro de casa porque às vezes a gente sai da loja e a gente já pergunta tem papel aí pra embrulhar? já vai embrulhar? e às vezes o cara fala não, não tem ou então tem é aquele papel horrível que daí não valoriza o presente que você comprou porque às vezes o presente é tão bonito você gasta no presente você gosta do presente e aí eles te dão um papel tão feio que você fala nossa, não vou ter coragem não dá coragem de presentear uma pessoa com um embrulho desse eu muitas vezes já saí da loja cheguei em casa tirei daquela embalagem e coloquei em outra é, porque não mostra o carinho né, Miriam você às vezes você não tem o dinheiro né pra comprar o presente mas tem um carinho ali naquele presente a embalagem você fazendo você colocando o seu carinho na embalagem já vai causar um grande impacto né gente esse material aqui eu achei muito legal que ela trouxe é a juta 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 isso onde que eu compro juta Kelly? compra em lojas de tecidos em lojas de aviamentos é fácil encontrar tá e é um material muito bacana bonito é barato é barato custa em torno de 8 a 9 reais o metro não é caro e dá pra fazer bastante saquinhos é, e facinho de trabalhar né mesmo que o presente for maior Miriam eu trouxe embalagens menores mas a juta você comprando em metro você faz o pacote nesse mesmo nessa mesma técnica que eu vou ensinar aqui você faz um presente com um pacote tamanho que você quiser o tamanho que você quiser isso legal bom garrafa primeiro que a gente vai fazer qual que é? a garrafa é a mesma técnica né eu vou mostrar aqui pra vocês um pedaço né de juta tá vendo eu vou é a mesma técnica pra embrulhar a garrafa você só vai ver calcular o tamanho do seu presente perfeito é, esse é bacana a juta pra presentear um homem tá vendo é, pode ser bem muito bonito bem masculino e hoje tá usando assim tudo rústico né eu acho bem legal é muito bacana e uma mulher você pode pegar uma fitinha que você tem em casa né eu coloquei aqui um pedacinho de gripe mas você pode usar o que você tem em casa uma fitinha colorida às vezes de um presente que você já ganhou exatamente não joga fora não joga guarda tudo vai acordando vai acordando tá vendo que aqui eu usei três pérolas sim né é, isso é fácil às vezes um botão pode ser botão é mesmo fica tão lindinho botão colorido presente pra criança você pode fazer um colorido colorido olha aqui o botão aqui ó é, olha aqui que legal olha aqui que legal aqui dentro tem uma camiseta olha aí e aqui olha só que legal esse laço eu fiz com a própria sobra isso com a própria juta tá vendo esse barradinho aqui olha dá pra ver aqui adorei eu recortei aqui e fiz o laço pronto e fiz o lacinho entendeu então não precisa de muito é, o que você tem em casa mesmo eu trouxe coisas práticas ideias que você vai agradar e muito e a pessoa recebendo o presente vendo que tem ali o seu carinho com certeza ela vai gostar muito mais é bem mais fácil agradar, né Mira com certeza porque as vezes isso que eu falei você gasta pouco no presente você compra uma camiseta as vezes de 15 reais isso você faz uma embalagem dessa você valoriza você triplica né o carinho e o valor uma pulseira um brinco faz uma embalagem menor isso que ela acabou de falar que a Renata acabou de falar você compra um par de brincos isso você quer presentear a sua cunhada lá que você falou só um brinco olha aí que bacana gracinha bom, vamos lá vamos lá isso aqui é um quadradão de juta rapidinho um quadradão de juta recortei recortei em casa pra não demorar muito pra mostrar então aí você vai passar essa cola é uma cola de silicone e também é fácil de você encontrar em lojas de armarinhos muito fácil eu uso muito essa cola aí você vai passar na beira olha dá pra mostrar aqui? tá dando pra ver? um pouquinho não precisa exagerar pra não ficar vazando como um envelope ó fecha como se fosse um envelope olha que rápido nossa e essa cola ela ela segura segura ela demora só um pouquinho pra colar tá vendo? pronto já tá prontinho e aí o que que você pode? fechei os dois lados deixei aqui isso pra você poder pôr o presente aqui isso isso mesmo um pedacinho de fita aquela que você tiver em casa presente que você ganhou põe aqui olha que bacana olha que ideia legal dá pra comprar o presente na véspera do natal ainda fazer uma embalagem bem legal olha pra quem deixa de última hora olha que legal falar que você que fez em casa então olha aí pronto isso aí eu vou colocar aqui ó dá licença aqui a gente coloca aqui olha o presente eu vou ensinar também fazer o laço mira posso? dá tempo? eu que faço também vamos deixar o laço pro próximo bloco que a gente tem mais um minuto só esse laço aqui coloca ele no próximo bloco olha que bacana vou ensinar a fazer esse laço também muito bacana que combina com a juta só amarra aqui ah não acredito agrada ou não agrada mira? pronto tá pronto tá pronto quantos minutos olha eu levei gente muito prático e fácil fala sério chegando na casa de alguém com um presente desse aqui olha gostou da ideia? quantos minutos a gente fez? nossa rapidinho nem isso né foi rapidinho nem isso nem isso aí o que você pode fazer você faz vários saquinhos desse daqui de acordo com os presentes só você ver o tamanho que você precisa precisa de uma bijuteria faz um menorzinho precisa da garrafa de vinho faz um mais compridinho né isso e pronto acabou agora você quer aprender a fazer o laço então você não sai daí de casa que no próximo bloco a gente vai ensinar você fazer esse laço aqui ó que também é super super fácil combinado? a gente vai pro rápido intervalo a gente volta já e tem mais embrulhos pra você vamos lá estamos de volta e fala a verdade como é gostoso quando a gente ganha um presente a primeira coisa que a gente vê é a embalagem não é? nem importa as vezes o que tem dentro mas a hora que você vê a embalagem você fala nossa que coisa linda depois que você vai abrir e ver o que tem dentro então fica a dica capriche na embalagem a gente já te ensinou a fazer uma embalagem de juta facinho se você perdeu ligou a televisão agora depois você vê no facebook que a gente também tá ao vivo pelo face você vai aprender a fazer por lá agora o laço o laço que eu tenho uma dúvida cruel acho tão difícil fazer laço é mas é facinho é bem prático olha é um pedacinho de fita deixa eu medir aqui mais ou menos uns 40 centímetros você corta eu gosto de usar fitas um pouco mais durinhas porque ele modela é mais fácil modelar porque você vai fazer o modelo na mão mesmo então olha só vira a ponta mais ou menos uns 40 centímetros da fita segura com a mão põe pro outro lado a outra e aí você vai vendo né pra ficar os dois lados mais ou menos do mesmo tamanho você dá uma apertadinha assim eu faço uma dobro é dobro né assim a pontinha parece que vai ficar feio mas no final fica bonito a fita você pode usar aquela fita de presente mesmo ou uma douradinha o que você tiver em casa pra você fechar aqui no meio procura uma cor que combine né com a sua fita o seu laço dá até uma disfarçadinha deixa compridinho pra poder amarrar né já no pacote já deixa prático prontinho ó já pronto tá prontinho agora eu só dou uma ajeitadinha ó enfio o dedo aqui como ela é durinha sou eu que sou ruim mesmo no negócio viu ó é barato também você encontra essas fitas um rolo mais ou menos desse tamanho tem 10 metros eu acredito e olha que bacana minha é rapidinho você paga às vezes num rolo você paga num não você faz muitos laços faz o laço ano inteiro é faz o laço ano inteiro aí ó prontinho gente pronto eu sempre mira também faço questão de falar é só pegar a fita durinha mesmo é por isso que eu não conseguia sabia é né você vai fazer na mole é mais difícil é mais difícil ele faz também mas faz mas é é mais difícil eu sempre faço questão mira de falar olha eu que fiz a embalagem é mesmo né tem que dar uma valorizada você passa o carinho né passa um carinho maior olha a pessoa ela fez pra mim ela me deu um presente e a embalagem também ela fez isso é muito bacana porque uma das coisas mais valorizadas no dia de hoje é o tempo da gente com certeza não é é então você dispensou o seu tempo pra aquela pessoa você dispensou o seu tempo pra mim o que você fez pra mim por isso quando eu falo de comprar artesanato de presentear as pessoas com artesanato é esse carinho você já parou pra pensar que uma pessoa parou ali pra fazer aquilo com tempo com carinho com dedicação com amor com afeto é esse tão gostoso mesmo quando a pessoa não faz ela encomenda ela encomenda já um presente pra artesan com a cara da pessoa então ele já sabe é personalizado ela fez pra mim ela pediu pra fazer pra mim às vezes você não consegue fazer mas peça pra uma artesan eu tenho uma amiga que é assim 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 isso descreve ó nós temos cinco minutos o que será que a gente pode mostrar nesses quase cinco minutos é rapidinho aqui olha um saquinho de pão você às vezes compra o pão vem não joga fora é só colar pega uma fitinha uma rendinha uma rendinha uma fita também assim ó coloridinha eu gosto sempre de colar aqui assim no finalzinho do saquinho um barradinho olha que mimo pronto e aí ó igual a esse um lacinho que você já tenha ou você faz também como amarrar o sapato só dá um lacinho igual você amarra o tênis ó aí você vai ajeitando assim olha aqui é um mimo que amor olha só fica desse jeito e só colar e se a gente for pensar né quanto papel que é jogado fora né pois é a gente é principalmente criança né que nem nem olha né pega o brinquedo já rasga já joga tudo vou deixando aqui olha eu vou tentar explicar rapidinho mira essa que é uma ideia muito legal com uma folha de sulfite olha só uma folha de sulfite você faz um embrulho legal de presente você dobra tá dando pra ver aqui dobra deixa mais ou menos um dedinho aqui ó como se fosse um é uma dobradura é rapidinho olha deixa eu mostrar aqui deixa um dedinho aqui em cima ok tá vendo você dobra como se fosse um envelope isso como se fosse um envelope passa cola você pode usar a cola bastão ou a cola que você tiver ali né em casa normalmente né tem bastante criança tem essa colinha de escola aqui você vai dobrar com três dedos mais ou menos olha que bacana dobrou isso um envelope dobra aí você abre aqui e vai dobrar a pontinha o risquinho aqui da lateral a cola tá você vai colocar deixar ele bem retinho junto com a dobradura aqui ó passa o dedo nossa tem cisco de cola do outro lado a mesma coisa tá vira a pontinha de cima deixa eu mostrar nessa fase aqui e assim ok só dobrou isso só dobrando vira a ponta de cima até a reta também do papel de baixo né pra ficar bem retinho ó não tem nem segredo nem precisa de muita técnica é facinho e aqui nesse triângulo que fica você vai passar um pouquinho de cola bem pouquinho mesmo não escapou um pouquinho mais colou e colou só aqui nessas duas pontinhas pontinhas de dentro isso só aqui ó gente isso só nessa partezinha daqui de dentro dobra e deixa passar um pouquinho em cima do outro porque ali a gente vai passar cola também passa cola aqui nesse triângulo só um pouquinho e aqui pra fechar como se fosse um envelopinho mesmo esse é o fundo gente olha só que bacana um saquinho é um saquinho a cola demora um pouquinho pra secar você pode esperar um pouquinho até a cola secar aqui gente cabe carteira brinco pulseira o que ela fez aqui olha foi um fundo pro saquinho um saquinho que a gente compra em mercado e aí você faz a decoração da parte de cima da maneira que você quiser você pode furar você pode fazer com um furador aqui ela fez de borboleta olha que já existem furadores assim olha já com o desenhinho então você fura com vários desenhos põe um papelzinho por baixo amarra um lacinho aí a criatividade que impera vai da pessoa pode desenhar também às vezes peça pro seu filho desenhar alguma coisa aqui olha que bacana é verdade vai dar um presentinho pra avó é uma folha de sulfite é uma folha de sulfite não gasta nada 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 até por uns bombonzinhos e por que não isso uma lembrança pro pessoal da empresa né exatamente olha se você perdeu algum passo desse daqui é só você depois entrar lá no facebook rever direitinho e tal e a gente mostra pra você tudo certinho o que importa mesmo é você presente o que importa você pensar puxa mira mas eu não tenho dinheiro eu queria tanto comprar tanto todos esses presentes que você não se você tem um abraço se você tem um mimo se você tem um cafuné pra você dar nesse natal um carinho gostoso muito bom né um prato de comida gostoso uma refeição boa com a sua família é isso que você tem que valorizar a gente tem que valorizar tudo aquilo que a gente tem não é Kelly aquilo que a gente tem e eu tenho certeza que você tem muita coisa boa pra você dar pra quem você ama ok então obrigada pela sua companhia Kelly obrigada por tudo eu que agradeço linda adorei ideias muito boas obrigada fica com Deus a semana só tá começando e tem muita coisa boa pela frente e eu tenho certeza que você vai ficar junto comigo né não me abandona viu um beijo tchau até amanhã